Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Uma compra superfaturada em mais de 60 milhões de reais sob o governo de João Doria, em São Paulo, sem licitação. É o que investiga a Polícia Federal, que cumpriu sete mandatos de busca e apreensão na terça-feira. Em nossa cobertura especial da China, duas gigantes americanas da indústria da defesa devem ser sancionadas por Pequim. Ambas estão envolvidas nas vendas bélicas dos Estados Unidos para Taiwan. E se mais, hoje, no Jornal da NTD. 63 milhões de reais. Este é o valor que a Polícia Federal identificou como pago em excesso pelo Estado de São Paulo, sob o governo de João Doria, na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. O evento teria ocorrido em abril de 2020, no início da pandemia da covid-19. Ontem, terça-feira, a PF cumpriu sete mandatos de busca e apreensão relacionados ao caso. As informações vêm de uma nota sua divulgada para a imprensa data, com detalhes da investigação. Segundo a nota, a compra foi de mais de 1.200 ventiladores fabricados na China, por mais de 240 milhões de reais. Peritos compararam essa aquisição com outras feitas no Brasil e descobriram o sobrepreço. A Polícia Federal disse ainda que havia elementos que indicavam direcionamento indevido. Uma análise de técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo corrobora que os preços pagos não eram compatíveis com os do mercado à época da compra. De acordo com a investigação federal, a aquisição foi feita de uma empresa estrangeira, com sócios brasileiros. O que traz mais suspeitas é a situação em que isso ocorreu. Comumente, quando o poder público deseja realizar uma compra, isso ocorre seguindo o processo chamado licitação. Os motivos são garantir a compra mais vantajosa e condições iguais para os fornecedores. Mas a compra investigada ocorreu sem licitação. Isso porque, na situação da pandemia, foi aprovada uma lei que permitia aos governos estaduais sair do processo normal para algumas aquisições relacionadas à saúde. Ou seja, haviam menos entraves para agir sem transparência. A PF diz que não só há indícios de fraude nesta aquisição, como poderia haver lavagem de dinheiro. As buscas realizadas pela Polícia Federal nesta semana avisam coletar evidências com a possível apuração dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e associação criminosa. Casos similares foram vistos mundo afora. Na Bolívia, conforme noticiado pela Reuters em maio de 2020, o ministro da Saúde local foi demitido e foi lançado uma investigação de corrupção referente à compra de ventiladores pulmonares a preços superfaturados, com suspeitas de suborno e desvio. Outro caso, esse também ligado à China, foi na Bósnia. Um alto oficial lá esteve em uma investigação referente à compra de respiradores, com possibilidade de haver corrupção. As informações são da Rádio Europa Livre. Em seu governo, João Dória mantém relações comerciais próximas do Estado de São Paulo com estatais e outras instituições do Partido Comunista Chinês. Pela lei dos Estados Unidos, o país deve armar Taiwan. A ilha autogovernada é tida pelo Partido Comunista Chinês como parte de seu território. Agora, Pequim deve sancionar duas gigantes americanas da indústria da defesa, envolvidas em vendas de armamento para lá. Movimentação nas relações entre China e Estados Unidos nesta semana. Pequim anunciou novas sanções a duas empresas americanas. Mas o regime comunista não deu muitos detalhes. Os alvos das sanções são as empresas aeroespaciais e de defesa Lockheed Martin e Rayfion, devido ao seu envolvimento na venda de armas para Taiwan. É pelo menos a terceira vez que o regime comunista chinês penaliza as duas empresas. No início do mês, o governo Biden aprovou mais de 100 milhões de dólares em vendas de armas para Taiwan. A transação busca ajudar a ilha a manter seus mísseis de defesa aérea para que assim possa se defender. Segundo a Lei de Relações com Taiwan de 1979, armar a ilha é algo que os Estados Unidos têm obrigação legal de fazer. Um porta-voz das relações exteriores chinesas rechaçou o acordo, alegando que mina a soberania da China e seus interesses de segurança, e acusou as duas empresas de infrações. Ele explicou que as contramedidas foram tomadas de acordo com a nova lei anti-sanções estrangeiras do país, mas não detalhou quando e de que forma as medidas seriam aplicadas. Pequim considera a ilha autogovernada de Taiwan como uma província da China e tem criticado todas as vendas de armas americanas para a ilha. Em 2019 e 2020, a China já havia anunciado ações do tipo contra a Lockheed e a Rayfion, mas Pequim nunca deu detalhes sobre quais seriam as sanções ou como seriam aplicadas. Os Estados Unidos não vendem armas para a China. Além disso, Pequim tem enviado cada vez mais aviões militares para sobrevoar Taiwan nos últimos anos. Essa tática de intimidação vem junto de tentativas de utilizar poder econômico para coagir outros países a cortar laços com Taiwan. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima! Nosso canal tem enfrentado restrições do YouTube. Junte-se a nós via Telegram através do link na descrição deste vídeo, para que sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte honesta de informação. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima! Obrigada por assistir e até a próxima!